A implantação do VLT na Baixa da Santista dá um passo importante neste mês. A partir do dia 19, será integrada 37 linhas metropolitanas ao veículo leve sobre trilhos. O presidente da MTU veio a Santos nesta segunda-feira para explicar como será feita essa integração. Da rede existente hoje, 37 linhas do serviço metropolitano estão passando em um raio de até 400 metros do trajeto do VLT. São essas 37 linhas que nós estamos agora com o início do cartão, o início da vigência do contrato, usando o cartão BRCard e iniciando agora a integração a partir do dia 19. O cidadão que está utilizando uma dessas linhas para acessar algum lugar aqui em Santos ou São Vicente e quiser se integrar, ele pode, com o cartão agora, desembarcar do seu ônibus, ingressar no VLT e se integrar sem pagar outra tarifa. E no caminho da volta, ele vai, com o mesmo cartão, passar aqui, vai debitar 3,80 que é a tarifa. Se ele precisar completar a viagem, ele vai, com o cartão depois, com o mesmo cartão, ele só vai pagar a diferença entre a tarifa debitada dos 3,80 para o valor da sua linha metropolitana. Muito bom, para mim foi fantástico, porque eu trabalho na frente do ponto. Eu saio daqui e desço na estação Transferência São Vicente, eu trabalho bem lá na frente. Na entrevista coletiva, o presidente Joaquim Lopes também falou das etapas que devem ser concluídas até outubro deste ano e também da segunda fase. Aí nós temos agora, para outubro, a conclusão de três estações. Ana Costa, que já terminou a fundação, Washington Luiz também está lá terminando a fundação, Conselheiro Nébias, que é uma estação diferente dessas daqui, que vocês estão vendo, em razão do local, para outubro. Concluímos tudo em outubro. E aí eu tenho Barreiros, estacionamento terminal Barreiros, com um bicicletário para 80 bicicletas, tem ali um edifício de apoio para os condutores de VLT e um estacionamento para seis veículos, seis VLTs de manhã ali para fazer a regulação no início da operação. Agora, no segundo semestre, também um marco importante vai ser o lançamento do edital, da segunda fase, são mais oito quilômetros, quatorze estações, quatro subestações, em que a gente está discutindo. Ela já está numa fase bastante avançada de análise, já pedimos a LP, para sair a LP, a licença prévia, e concluindo os projetos executivos, que é a condição para publicar o edital. Então, bem encaminhados até o, concluindo aqui esses 12 quilômetros, quase 11,1, as 15 estações, operando comercialmente, plenamente. O ano que vem, nesse trecho aqui, é só ir ajustando, reorganizando, aprofundando aqui a reorganização das redes locais, ou seja, do município de São Vicente, do município de Santos, ajustando a nossa, e precisamos, aí a partir de fevereiro do ano que vem, estar completando aí, puxando pelo menos uns 20, 30 mil passageiros dia, nesse sistema, é a meta.